Tudo acontece no tempo certo Não dá pra querer mudar Às vezes eu paro e me pergunto Quando o nosso dia vai chegar Nosso destino já foi traçado A gente não tem nem ideia Mil acasos me levam a crer Que o meu coração já é dela Meu coração já é dessa donzela Vou construir um castelo E te tens a minha princesa Vou conquistar o mar E nele te tornar minha sereia Vou chegar ao céu Quando o seu corpo tocar o meu Vou te olhar e te dizer O quanto eu te quero aqui Vou construir um castelo E te eternizar minha princesa Vou conquistar o mar E nele te tornar minha sereia Vou chegar ao céu Quando o seu corpo tocar o meu Vou te olhar e te dizer O quanto eu te quero aqui Tudo acontece no tempo certo Não dá pra querer mudar Não dá pra querer mudar Às vezes eu paro e me pergunto Quando o nosso dia vai chegar O nosso destino já foi traçado A gente não tem nem ideia Mil acasos me levam a crer Que o meu coração já é dela Meu coração já é dessa donzela Vou construir um castelo E te eternizar minha princesa Vou conquistar o mar Vou conquistar o mar E nele te tornar minha sereia Vou chegar ao céu Quando o seu corpo tocar o meu Vou te olhar e te dizer O quanto eu te quero aqui Vou construir um castelo E te eternizar minha princesa Vou conquistar o mar E nele te tornar minha sereia Vou chegar ao céu Quando o seu corpo tocar o meu Vou te olhar e te dizer O quanto eu te quero aqui O quanto eu te quero aqui E te deixar minha sereia O quanto eu te quero aqui O quanto eu te quero aqui Eu te quero aqui Obrigado.